E aí, a gente vai separando, vamos colocar o tubinho. Esses dois materiais, a gente vai fazer sequências muito ricas, a gente vai encostar isso na lombar, ele tira muito da tensão, inspira, o bastão vai lá atrás e aí eu solto. É uma aula bem rica em exercícios abdominais, solto. Busca levar lá para trás com os braços estendidos, para a gente não perder a amplitude de movimentos de ombros conforme a gente merece. Troca a posição. Seguramos, então, o bastão na frente, assim, das nossas cenas, né? Tá ali. Pó que acaba, o joelho já ficou bastão. Ao pensar nesse processo, eu desencosto um pouquinho do tubo, soltando ar e inspiro retornando. Então, muito bem, gente, aqui estamos. Depois, a gente vai deixar o tubinho coladinho na lombar, né? Pés ficam no bastão e a gente vai soltar lá, estendendo dentro do nosso limite e inspirar e retornando. E eu solto e inspiro. Solto e inspiro. Tchau. 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 Muito bem. Nós vamos deixar, então, o tubinho abaixo das espátulas. E eu vou fazer assim, bota o tamanho do lado. Inspire, ainda solta o ar sul. Inspiro do outro lado. E solta. Inspiro. e solto. Despego e solto. Muito bem, então a gente vai colocar o tubinho agora bem na região entre o pescoço e a cabeça. Isso a gente deixa com a parte mais altinha voltada para essa região e eu seguro com as minhas mãos. Vamos fazer um trabalho bem tranquilo, cabeça de um lado e do outro. Vou fazer uma bolinha com o nariz. E desfazer. Tiramos, então, o tubinho. E a gente vai deixar o tubo do lado direito do quadril, mais ou menos a marca do biquíni. Um biquíni nem conservador nem cavadão, né? Aí a gente vai fazer isso, né? Eu vou levar os dois joelhos como se eu quisesse passar por cima do tubinho. Para a gente soltar os músculos que estão presos ali na região do quadrado lombar. Então, nós vamos trocar o lado. A mesma coisa para o outro lado, um bozinho. O outro lado, um bozinho. E, então, deixamos o tubinho bem embaixo da vértebra do pós-combigo. Aí a gente vai pensar assim, torna o bumbum, encosta o chão, inspira, e quando eu solto o ar, eu tiro o pós do contato do chão. Inspiro, o bumbum desce, solto, o bumbum sobe. Inspiro e salto. Então, nós vamos manter o bumbum fora do chão. A gente vai apoiar o peso do contato no pé esquerdo e a perna direita vai subir. A gente solta o ar, ela sobe, e quando eu inspiro, eu faço um semicírculo para fora. Vou lá, frente de novo. Aí eu vou lá, solto e inspiro. Solto e inspiro. Conto bem aí, além da gente estar soltando fáceas do arco lombar, que envolve o arco lombar, eu também tenho bastante consciência de não rodar a bacia. Então, calmamente a gente vai trocando, a gente vai fazer a mesma coisa para o outro arco, solta, solta, sobe a perna, inspiro. Solta. Inspiro. E continue. Então, nós vamos deixar o tubinho bem assim, assim, um pouquinho acima do pote só, bem no arco lombar agora, não no arco lombar. Aí a gente vai inspirar os dedos dos pés só com o chão e eu solto o ar e estendo as pernas para o arco. Inspiro os dedos dos pés só com o chão e solto e estendendo. E quando eu flexiono, eu penso que o pé vai lá na frente, toca lá na frente. Obrigado. 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 Então deixamos as mãos solas e descansamos um pouquinho. Tiramos o tubinho, a gente observa um pouco as pernas e braços. Deixa o corpo assimilar essa memória. Então, muito bem, aí nós vamos deixar o tupinho no pé direito e o bastão vai ficar do lado esquerdo, entre coluna e escápula, e o tubo vai ficar lá no meu pé direito, o apoio bem o pé no tubo, empurrando ele para baixo e não para frente, então a gente sabe que ele escorrega. E a gente vai fazer o que? A gente vai levar a nossa perna esquerda e a gente vai fazer círculos com ela. Você vai massagear a região de lombar, do bumbum, dos quadrinhos. Você vê uma diferençazinha, né? Só a altura do tubinho já faz diferença na hora que você... Já tem todo esse repito na hora que você faz o movimento. Desfaz o sentido do círculo. Desfaz o sentido do círculo. e a gente solta o ar e subimos os quadrinhos. Inspiro, pé esquerdo não encosta o chão. E eu solto e eu subo. A massagem fica mais intensa lá naquela região que a gente já tá acostumado a fazer a massagem. Solto. E o outro pé empurro tudo para baixo pra gente fortalecer glúteo, fortalecer quadrinhos, lombar, coxa. E o outro pé empurro tudo para baixo. Cabeça gira um pouquinho para a esquerda. E então a gente vai trocar de lado, vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Coloco o tubo no meu pé esquerdo. Deixo o bastão do lado direito, assim, da coluna e eu faço aquele círculo. Para o lado direito. É no sentido horário, né? Sim. E aí E aí E aí É esquerdo no tubo. E a gente solta o ar que a gente vai agora elevar os quadrinhos. Inspiro voltando e solto elevando. Então, expira e solta. E aí 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 A gente vai relaxando que é nos braços. A gente observa Apenas observa a diferença de estar sem os equipamentos sentindo o corpo no solo. Obrigado. 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 Bom. Também, calmamente, sem presta. Nós vamos fazendo respirações mais profundas. Nós vamos mexendo bem, devagarzinho. Dedosões das mãos mais pert 학. A gente vai fazer a torção pro lado esquerdo, né. A gente já fez pro lado direito, né. Então a gente foi se virando de um ladinho E cumprimos mais um aula Ainda bem que deu certo, né? De fazer Falhou algumas vezes, né? Silvio, Silvio, muito obrigada Até quinta, se Deus quiser Então a gente foi se falando Tchau, tchau